chico olha isso esse vídeo que eu te mandei uma phaser 250 2022 eu tenho eu comprei zero quilômetro uma phaser 150 2021 zero quilômetro comprei e terminando de quitar eu tô pensando em trocar de moto pegar uma maior aí o alander cheio de bota amigo meu que tem uma lander 2022 a yamaha já trocou o tanque porque deu problema já trocou três vezes o guarda-pau da bengala vive vazando hoje ainda falei com o magno vazando as bengala tudo de novo ele está de saco cheio já trocou três vezes vai para a quarta aí o cara pode repente uma phaser 250 né ou aí já vi vários vídeos de várias motos diferentes de fez 250 rachando o quadro eu te mandei esse para dar uma olhadinha sinceramente olha a cada vez mais difícil né e amarra mesmo tá complicado eu vou acabar voltando para ronda porque eu já tive três cg tudo tirado zero quilômetro e tive uma twister 2002 também tirado zero zero quilômetro eu vou acabar voltando para onda de repente pegar uma cb300 uma vermelhinha e ser feliz essa cb300 nova né é boa boa vou lá domina fazer 150 de entrada e pego a a twister cb300 a do m23 e acabou não tem mais essa beleza nego lá tô tô comentário aí que é para nós é sempre importante um abraço júnior aqui de florianópolis o júnior beleza é o seguinte é tem motos e motos cara aí amarra ela tem boas motos são motos duráveis mas no decorrer dos anos principalmente desde 2020 a mata projeto ribanceira acho que mudaram os fornecedores ou estão diminuindo é sei lá botando aí material de terceira material bem vagabundo e diminuiu bastante o a qualidade das suas motocicletas ó a gente pode enumerar vários problemas além dos problemas crônicos de toda moto e amarra que é enferruja né o tratamento antioxidante é péssimo os plásticos desde dois mil e dezoito piorou se você olhar por um plástico para um plástico de uma lander por mais de cinco minutos perfura fura né imagine deixar debaixo do sol derrete é cubo da roda traseira da lander que sempre deu pau e amarra nunca ligou para para corrigir isso e aí vem o problema desde 2020 para cá que é notório os retentores das bengalas da lander não prestam aí amarra muito muito provavelmente mudou o fornecedor colocou um fornecedor de qualidade vagabunda e e colocar esse guarda pó né botaram nessa lander nova um guarda pó para ver se minimizava o problema dos retentores das bengalas não resolveu várias pessoas alegando problemas dos retentores das bengalas a lander vem perdendo qualidade no decorrer dos desses últimos três anos e aí eu trouxe mais uma informação para cá a tampa lateral das motos tanto desse motor 250 tanto lander quanto fez a 250 fz25 com acabamento porco né provavelmente a estamparia lá o injetor de alumínio sei lá os caras não fizeram a mudança do molde ou a limpeza eu não sei várias pessoas que provavelmente trabalham com isso já disseram inclusive nos comentários do vídeo que era para provavelmente a estamparia o molde tá sujo ou já tava na hora de trocar e vocês percebem o quanto a amarra não se importa com o acabamento das suas motos não tá nem aí os caras não tão nem aí e aí você vê como eles são pilantras né eu tô falando de pilantra mesmo e amarra do Brasil pilantra pilantra lá no evento lá no festival interlagos os caras botaram a lander lá e eu tenho foto tá eu tenho foto a lander bonitinha lá o acabamento da tampa lateral bonitinha quer dizer que pimenta no fufu dos outros é refresco né para mostrar lá no stand show de bola mas para vender para o cliente é o acabamento porco igual a cara do dos diretores lá da Yamaha Brasil igual a cara de vocês é isso mesmo igual a cara do infeliz que que trata do controle de qualidade das motos da Yamaha então é isso é isso e eu fico aqui como chato que eu sou o único que fala dessas coisas porque eu não ligo para o biscoito da Yamaha aliás repito e os chupadores de picolé de chuchu chateadinho você não entende de nada você não gosta de você 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 pago pela ronda você não entende de nada você pago pela ronda e eu sei é o seguinte aí eu fiz uma crítica a r15 r15 e aí eu não disse que a moto é ruim aí os caras você não entende de nada você disse que a moto é ruim eu não disse nada disso eu disse que a moto é boa mas serve para que isso você vê que uma galera além de burra chupa picolé de chuchu pegou de que nada então é burro ao quadrado os chupadores de picolé de chuchu chuchu lovers além de burros ficaram felizes com a sexta margem e são burros e ainda por cima não ganham josta nenhuma da Yamaha para ficar brigando com as pessoas aleatoriamente né é um tudo bando de jumento e a Yamaha trata eles com chibatada no lombo entregando moto porca com baixa qualidade a Yamaha é a pior montadora do Brasil fizeram um comentário lá no vídeo que a dafra é a pior montadora do Brasil negativo a dafra é zero vírgula a qualquer coisa no na fatia do mercado a Yamaha ela tem 19% do mercado então uma empresa que está em segunda posição e tratando o consumidor como lixo não se importando com acabamento das suas motos fazendo que a uma das motos mais bem construídas mais bem aceitas no mercado que a fz 25 contrato com acabamento porco e os caras estão vendendo moto assim pouco se importando com a qualidade inclusive porque gente por mais que você diga assim é isso é frescagem esse lance da tampa tá certo mas quem vai garantir para você que na hora de você revender uma moto dessa a pessoa que vai lá comprar ela não diz assim ó você bateu nessa moto você ressoldou aqui essa essa tampa lateral você não 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 ressoldei tá aí ó toda mal acabada como é que você disse que não ressoldou que você não bateu então isso gera um problema e aí vem outros comentários de vocês mesmos inscritos que disseram assim se pelo lado de fora tá desse jeito imagina lá de dentro imagine como é que tá dentro como é que deve ser se os importam com a parte externa que é visível eles não estão nem aí gente então nem aí imagine como é que é como é que são outras coisas na moto então me preocupa muito como aí a marra tem como é a mata lidando com a questão da qualidade das suas motos e com o mercado brasileiro por consequência o consumidor brasileiro eles não ligam galera eles não estão nem aí e aí você vai comprar uma moto da yamaha vai pagar caro pela moto da yamaha e o acabamento é porco os caras não ligam a lander vem perdendo qualidade os retentores das bengalas são ruins mesmo colocaram um guarda-pau para ver se resolvia não resolve e cada vez mais a yamaha vai perdendo qualidade nos seus produtos claro que existem existem qualidades nos produtos e amarra mas vocês veem que eles não se importam nem fazer um acabamento antioxidante colocar proteção antioxidante melhorar os plásticos que é notório todo mundo fala o plástico das motos e amarras o plástico é ruim é de baixa qualidade e os caras não estão nem aí para maximizar lucro então é a pior montadora do brasil sim e se você defende a yamaha não ganha nada você é um trouxa comedor de capim burro se você defende uma marca você é um pseudo acionista de zerda é porque você é um zeringuei um burro que defende uma marca que não lhe dá nada aliás você é que paga então você é um burro é um estúpido não é pseudo acionista de zerda então eu falo porque eu tenho coragem de falar isso mesmo e dizer que a yamaha é uma marca porca lixo e que trata você consumidor como ela é é o reflexo dela mesma lixo porcaria então a yamaha ela precisa rever o seu controle de qualidade precisa rever a injetora de plástico precisa rever o acabamento das suas motos e voltar a qualidade que tinha nos últimos três anos só piorou então sim para uma segunda colocada detém de 19% do mercado é a pior montadora do brasil tá e quem não gostar que se lasque entendeu arranca os cabelos do fufu a pinça chupador de chuchu e aí e aí e aí e aí e aí e aí